para que eles forneçam esses produtos e assim a gente distribua para 33 entidades da cidade de Caxias. E o interessante desse programa é que quem está fornecendo um dia pode precisar dos dispositivos que eles mesmos estão fornecendo. Porque hoje nós fornecemos para 33 entidades, sendo que 18 são da assistência social, 5 são da saúde e 10 filantrópicas. Então é um trabalho magnífico. Por isso nós estamos aqui reunidos para ressaltar a importância desse programa, para que vocês se sintam cada vez mais importantes, porque vocês são os pilares da nossa sociedade. Sem a agricultura não teria vida. Então assim, eu parabenizo a todos. Mas eu também quero deixar aqui algumas palavras de como nós crescemos dentro da agricultura de Caxias, nessa gestão do prefeito Fábio Gentil. Só hoje nós já distribuímos mais de 33 toneladas de adubo. Fato esse que nunca aconteceu dentro da cidade. Aqui, prefeito, nós temos 180 agricultores. Todos eles foram visitados por nossa equipe técnica. Todos, sem exceção de nenhum. Coisa que nunca aconteceu. O programa funciona desde 2013, mas era muito difícil você ter um contato com o técnico da Secretaria de Agricultura. E hoje não. A gente chega na casa do agricultor e a gente sabe com quem que a gente está falando e eles sabem com quem que eles estão falando. Então isso é muito importante, esse contato direto, de nós sabermos com quem nós estamos falando, o que que eles estão produzindo, quais são as dúvidas que eles têm, quais são os anseios. É claro que nós não conseguimos mudar a condição que nós temos do dia para a noite. É um fato muito difícil. Caxias é uma cidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 825 povoados homologados dentro da cidade. A Secretaria de Agricultura, ela é grande, mas ela se torna pequena diante da nossa abrangência. Nossa zona rural é muito grande aqui, mas nós vamos trabalhando consequentemente para que a vida de vocês melhore. Outro fato que vale se ressaltar aqui é que Caxias é a cidade dentro do estado do Maranhão que maior recebeu o aporte. Hoje nós vamos trabalhar com 800 mil reais que serão distribuídos, esse dinheiro vai ser destinado à aquisição dos produtos que vocês vão fornecer para a gente. Então são 800 mil reais que vai estar sendo inserido na nossa economia a nível de governo federal. E essa parceria é importante porque no Maranhão nem todo mundo recebeu. Foram cerca de 40 cidades e dessas 40 escolhidas, Caxias estava no meio e recebeu 800 mil reais. Mais do que a nossa capital que está recebendo 600 mil. Vale-se ressaltar também a importância que nós temos dado a esse programa. Tem gente aqui que trabalha nesse programa desde a sua abertura, desde 2013. E eu faço aqui uma pergunta a vocês. Quando foi que vocês entregaram esse programa dentro de uma central de abastecimento? Nunca. E hoje nós contamos com uma central de abastecimento no qual vocês vão poder entregar os produtos para a gente num lugar que tem uma sanidade. Antigamente vocês entregavam o produto para a gente ali no meio do pátio onde tinha terra, não tinha um pingo de limpeza. Hoje não, nós conseguimos mudar essa realidade. Então são fatos como esse que vale a pena ressaltar. Nós estamos construindo uma agricultura aqui dentro de Caxias para que a gente seja cada vez mais valorizado. E o nosso papel como Secretaria de Agricultura não é só fazer isso, não é só botar um trator em determinada região. É também incentivar para cada vez mais vocês têm o orgulho de serem agricultores. Muito obrigada.